Nina G, canta essa música pra minha irmã Lola Ele nos deixou com ambas E a dor no coração, pra nós todos que ficamos A dor que deixaste você minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste você minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste você minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste você minha amiga Deixaste com lembrança Tu Jesus foi, nunca mais te esquecerás Tu Jesus foi, nunca mais te esquecerás Deixaste amor, deixaste alegria Dia a dia, dia do mar Vamos lembrar que tu fizeste Vamos lembrar que tu superaste Vamos lembrar que tu fizeste Aqui no mundo, pra nós A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança Essa música cantei pra minha amiga Lola Pra nós que ficamos Ele já se foi Lembramos por ela Lembramos por ela Ela da dia e de noite E a dor no coração Mas ela tá conosco A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga A dor que deixaste em você, minha amiga Deixaste com lembrança A dor que deixaste em você, minha amiga